E aí Vai onde? Vai onde? Passar calma aí Passar calma Vai onde? Não conheço nada nessa bosta Viu tá? Ou não? Calei aí Sai mais feio Que foca Tica até lá É Não sei se chega Eu acho que chega mais ou menos aqui No vermelho Não, não, marca aqui Não sei, mas saldo no vermelho Não sei se queira É Não sei se queira Que foca Não sei se queira Não sei se queira Não dá pra ver quem tá indo ali. É, mas eu acho que essa é uma das mesmas. Acho que ninguém vai querer esticar aqui. Nem precisava ter aberto antes. É, que eu caí lá no fundo, ó. Enxergando nada, velho. Caí na primeira, carai, velho. Nunca joguei desse jeito. E a mini 14 de novo. Deixa eu ligar o ar desligar esse ventilador. Obrigado. Barulho. Faz barulho aí pra vocês, né? Parece que era. Eu pensei que você tava respirando. Eu também, eu achei que ele tava ofegante, mano. Correndo aqui, cansou. Gastar um pouquinho de energia. Tem outra mini 14 aqui. Vou pegar. Vou levar pra vocês. O bom é que nós tá safe, hein? Isso é muito importante na primeira rodada. Cuidado, você não vai ver nenhum maluco aqui, hein? De carro. Né? Ainda parece do mal. Tem a KM aqui no restaurante, se alguém quiser. Deixa aqui. Bastante munição. Pega essa KM, tu só de 12? Neblina e supressor, velho. Achei uma mira 2x aqui. Eu gosto. Ficou um barulhinho, né? Fica. Fica. Ficou um barulhinho de cemitério. Ahn. 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 A SK-12 é a KM que vocês falam? Não. 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 A SK-12 é a mala 12 de 5T. Tá dentro da salinha, hein? Ahn. Achei. Ahn. Eu vou nesse drop aí, velho. Não caio muito longe, não. Eita. Não é sozinho. Vamos lá. Eu vou lutear. Vou pegar esse aqui. carro vou lá rapidão é um zé lutinho em batira mas foi você não não no hotel foi basei foi lá de milton o tiro E aí, galera, já voltei. Desenho o loot. Porra, voltei com uma M24, K3 e uma X8. Como assim? Ah, pegou o loot? Claro. Você que botou antes, quando recebeu os teus. E a Gile? Não tinha. Tem uma Kayme ali na garagem que eu tinha visto. Mais munição. Eu quero mais alguma e só munição de um 362. Tem um MP aqui? Alguém quer um MP? Não. Onde que tem munição da Kayme? Lá na garagem. Do lado do restaurante ali. Tá funcionando a tua BIND aí das teclas saindo ainda? Tá. Eu acho que amanhã... É, provavelmente eles vêm tirar. É, acho que amanhã. É, acho que amanhã. Viu, tinha gente em Milton então. Tem um que tá esperto. Acho que o mais perto era Milton. Ali pra N eu acho que não caiu ninguém, né, velho? Se alguém achar um Foregrip é aquele invertido eu quero. Inclinado. Tem uma M4 aqui, alguém quer? Não. Ah, eu quero. Eu tô com duas mini. Tá aqui em cima. Marca aí pra cima. Eu quero uma mochila 2, velho. Se alguém achar aí. Sim. Eu achei uma par, mano. Não achei nenhuma. Eu soltei uma também pra lá no MP. Não achei nenhuma. Eu soltei uma também pra lá no MP. Olha, tem um supressor aqui de Flash, de AR. Ô, pega aí. É bom, né? Não é bom. Agora eu achei uma mochila 2. Agora eu peguei. Vem ter alguma mira sobrando? Não. Tem uma holográfica ali na casa da frente do restaurante ali. É uma laser. Sobrando? Sobrando. Aceito. Ó, vocês estão deixando um monte de bebida pra trás, cara. Achei 3 já em casa aberta. Eu achei uma mochila 2 numa casa aberta ali. Eu soltei uma. Isso. Não acabei a partir de mim, eu te tô... Tá sem um capacete, subi. Capacete eu não achei, velho. Tem no chão. Ah não. Ah não, velho. Vem pra arma aqui. Cê alô. Valeu. Acho que tem um capacete nessa casa aqui. Tem certeza. E aí galera. Ó, eu tenho um supressor aqui. Quem que é? Ó. Vou largar aqui. Vai da rua. Perdeu. Tô nem roubando. Eu queria mesmo. E aí? Vou vazar daqui, né? Que vocês ganhem pra aqui. Como é que vai fechar? Tem uma casinha de dois andares. Vamos ver como vai fechar. Não, na debiline é ruim você ficar no alto. Alguém vê o capacete. Nós já matamos alguém, a gente vai pegar. Tá ligado? Ó, a gente vê quem tá no morro lá, ó. Mas quem tá no morro não vê a gente aqui embaixo. Tem outra mochila dos. Tem outra mochila dos. Spectrade. Você viu que... As granadas tão explodindo, né? Se você mata com ela na mão. Uhum. Mesmo que o cara não tenha clicado, assim, pra atirar. Então se você matar alguém, não... ...espera um pouco. Mira holográfico. Nossa, agora fechou fora, agora não tem que ir. Aperta a DEL aí, tira aquela marcação. Nada de capa? Ficamos de carro ou a pé? A pé, né? Sim, tá perto. Vamos ir pela direita então. Quem é que tá lá atrás? Vamos esperar a Batu. Tá sem capacete, sério? Não achei, velho. Ó, aperei esse cara na pedra aqui. Mata, mata, mata. 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 Tá bom. Mata... Não tem como ver não Tô vendo onde é que cai o bagulho Vou assistir A gente pode morrer Beijo Inscreva-se A gente tá precisando de cura Bebida Essas coisas ainda Não é só bebida Parece que agora ta de boa Temos que é o número de 17 Tem uma coisa que já está Que medo, velho. Tá intensivo aqui, ó. Tá deitado aí, pô. Tá coçando. Ó saco na grama. Ai, essas casas. Vou sair desse morro aqui, a gente tá no morro. Pega negativo. Vamos entrar nessas casas aí pra ver se acha o capacete. Ó, aqui é jogo, ativar o modo minhoquinha aí. O cara não vê longe, só onde tem grama. Não tem cover nenhum pra avançar ali. Vamos ver se vai vir alguém do gás aqui das costas, aqui da mansão, ó. Minha mira, quando é holográfica, fica com um quadradinho preto piscando com bosta. Ah, isso aí eles vão remover também, é um bug. Vou corrigir, quer dizer. Achei que era da minha placa. Não. 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 Rarro? Ou não? Não, não. Obrigado. Que medo desse vento. Apertinho. Apertinho. A gente aqui nessas casas aí, vai ver se acha que é pacete. Eu vou dar uma olhada lá dentro delas, vamos ver se não... Vou indo, fica aí. Ó, tem três caras lá embaixo. Hein? 240, 240, passou atrás da casa. Dois caras, eu acho. Passaram atrás daquela casa maior ali. Se a gente passar por trás disso aqui, a gente pega eles aqui de frente. Cuidado que eles tem vantagem pra enxergar a gente aqui em cima. Olha, eles passaram aqui, passaram aqui, ó. Subi foi na loucura. Ai, meu Deus. Vai, vai. Entrou na última casa. Um entrou na última casa e fechou a porta. Ai, também atirou. Tô levando. Tem que me curar. Cai. Tão dentro da casa. Tão dentro da casa. Cai. Tinha na última casa na janela, vagabundo. Mais um cara passando no carro. Cuidado na janela aí, na janela. Na janela lá de cima aí. Quem tá aí no canto da parede aí, que eu tô morto no chão. É isso aí, tá aí. Uh, que mentira, mano. Tira, velho. Tira, eu vi. Eu vi, eu vi. Nossa. Tô me matando. Tô me matando. Tô me matando. Tô me matando. Ah, me matou. Tem um cara no corpo aqui. Cara, que mentira, mano. Ele tava só com a cabeça na janela. Tá subindo eitando, tá subindo. Mentira. Vão que sabe. Nossa, ele olhou pro lado, mano. Que mentira, velho. Matou um monte de tiro no cara.